Antônio Carlos para os eleitores, ACM para os brasileiros, leal com os amigos, implacável com os adversários, impetuoso com todo mundo e uma instituição na vida baiana. Muitas histórias se contaram de Antônio Carlos Magalhães. O que todos vão lembrar sempre é o estilo, direto, às vezes arrasador. O presidente Fernando Henrique pode ter os êxitos econômicos, mas se ele não tiver os êxitos morais, o governo desabará no fim. Eu já vi essa história muitas vezes. Cursou medicina, mas gostava mesmo era de política. Foi eleito deputado estadual pela Bahia em 54. Cinco anos depois, chegava a Brasília para assumir o primeiro dos três mandatos de deputado federal. O conservador foi feroz adversário do governo de João Goulart e apoiou o golpe de 64. Três anos depois, pediu licença da Câmara para assumir a Prefeitura de Salvador. O prestígio com os militares era grande. Foi escolhido por duas vezes governador da Bahia. E entre um mandato e outro, ainda assumiu a presidência da Eletrobras. Mas a aliança foi rompida. Em 84, ACM foi para a oposição com Tancredo Neves contra Paulo Maluf. E na nova república do presidente José Sarney, estava à frente do Ministério das Comunicações. Em 89, um susto. Passou por uma cirurgia de nove horas para reconstituir o coração atingido por infarte. Cultivava de forma pessoal e direta a sua popularidade. Defendia com teimosia o que considerava os interesses do seu estado. Assim, voltou pela terceira vez ao governo da Bahia. Agora, pelo voto direto. O povo baiano sempre é estimulante. O povo baiano tem sido, para mim, a razão de eu continuar em vida pública. Em 95, mais projeção nacional. Foi eleito senador pelo PFL. E dois anos depois, chegou à presidência do Senado. Foi um dos fiadores da aliança PSDB-PFL, ao lado do presidente Fernando Henrique Cardoso. No Congresso, era protagonista de grandes embates, como no duelo com um antigo adversário, o senador Pedro Simão. No auge da sua inveja, foi agora um programa de televisão, fazer como sempre faz, insinuações, demonstrando um ciúme doentio daquele que não conseguindo se realizar, inveja os que se realizam. Inveja, ciúme doentio. Mas, por amor de Deus... E com o senador Jader Barbalho... Só não aceito na vida. De agressão, é um dia ser chamado Antônio Carlos Galerani. Ele não é Galerani, não. Ele é Jader Barbalho mesmo. Ele não precisa mudar de nome. O seu nome já é uma mancha na política brasileira. Contra o senador Ney Suassuna, chegou a agressão. Marchou até o Palácio do Planalto para evitar a falência do Banco Econômico da Bahia. Acreditem, continuem a depositar no banco. Eu mesmo vou dar o exemplo. Eu já tenho depósito, vou aumentar depósitos. Mas o maior sonho não se concretizou. Em 98, sofreu um grande golpe. Um ataque do coração matou o filho Luiz Eduardo, o herdeiro político. A maré ruim estava só começando. Em 2001, teve que renunciar ao mandato para evitar a cassação, depois de se envolver no escândalo de violação do painel de votação eletrônica do Senado. Deixo-os antes da traçoeira apoiar a lada final. Renunciou, perdeu parte do prestígio, mas prometeu voltar como vencedor. Mandatos se recuperam nas urnas. Irei fazê-lo. E conseguiu. Elegeu-se de novo para o Senado em 2002. Eu volto a ser um propósito revanchista, mas não deixo de ter uma alegria em ver alguns que quiseram ser meus algozes derrotados. E ainda apoiou a vitoriosa campanha de Paulo Souto ao governo da Bahia. Mas a influência política do homem que dizia não ter inimigos, mas adversários políticos, foi minguando. Em 2004, seu candidato à Prefeitura de Salvador, o ex-governador e senador César Borges, foi derrotado pela oposição. Em 2006, novo golpe. Depois de 16 anos, o fim do que ficou conhecido como Carlismo na Bahia. O candidato dele, Paulo Souto, não conseguiu se reeleger.